Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou um pouco ausente aqui do canal, sem fazer vídeos, porque eu fiz a viagem do Brasil aqui para Portugal. Já estou aqui em Viseu, cheguei, já está tudo bem. Só que eu não tive tempo ainda de gravar vídeos, porque quando eu cheguei eu ainda tinha alguns exames marcados, que eu fiz alguns no Brasil, já trouxe os resultados, mas ainda tinha alguns exames marcados aqui. Então eu fui, em função disso, correr atrás dessas coisas para resolver, porque eu tenho um médico também marcado para um retorno para ver aquele caso do meu olho, em função de o que aconteceu, aquela inflamação, as pesquisas, os exames investigativos que nós fomos fazer. No Brasil, graças a Deus, não teve nenhuma alteração nos exames, estão todos normais. Eu acredito também que esse exame aqui também não vai ter acusado nada. Eu penso que realmente foi uma função de estresse que acabou baixando minha imunidade e eu acabei desenvolvendo aquele processo inflamatório. Mas vou aguardar o laudo, o veredicto final do médico e ver o que ele vai me dizer. Então por isso que eu não tenho feito vídeos, porque realmente estou bem voltada para resolver essas coisas. Também tenho ainda muitas coisas que eu tinha comprado lá para o apartamento, que eu estou me desfazendo, ainda estão na casa de uma amiga e eu quero aí deixar tudo em ordem na casa dela. Também quero deixar, tirar essas coisas de lá que estão acabando, que acabam tirando espaço dela. Então eu quero ver se eu resolvo todas essas coisas esse mês de março aqui. Tenho aí já umas outras coisas agendadas também para fazer. Então por isso que eu não estou tendo tempo de fazer vídeos. Mas logo, se Deus quiser, já vou estar viajando, já vou fazer novos passeios e trazer vídeos aqui para o canal para vocês. Gostaria de agradecer aí os nossos 5 mil inscritos que o canal atingiu. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço aí todos por prestigiarem o canal. E eu aguardo vocês aí então nos próximos vídeos. Vou fazer depois um vídeo falando da minha viagem no Brasil também. Foram dois meses fantásticos, estava com muitas saudades do Brasil. Então deu para matar saudades, foi bem agradável a viagem. Então eu gostaria depois de fazer também um vídeo falando sobre isso e também os custos da viagem de lá. Quanto foi que eu gastei para viajar para o Brasil nesses dois meses. Bom, eu espero vocês então aí no próximo vídeo. Agradeço por vocês estarem aqui comigo. E deixo um grande abraço aqui de Viseu. Tchau!